A teia é uma teia, uma teia é uma teia, uma teia é uma teia. A teia é um grande encontro de culminância de atividades de vários pontos de cultura no Brasil inteiro. Não é apenas um evento que chega na cidade e que ali se monta e se resolve. É um evento que traz várias ações que já acontecem no Brasil inteiro, ligadas principalmente ao programa Cultura Viva, mas nesse ano com uma especialidade que é a teia da diversidade, agregando também a diversidade cultural brasileira. Os povos de matriz africana, indígena, cigana, quilombolas, de terreiros, os territórios menos valorizados. Então uma grande malha aí da cultura brasileira presente aqui na cidade do Natal. O senhor está vindo de qual estado, meu amigo? Vindo do estado de Tocantins. Minas está vindo com 50 delegados. Estamos chegando no Rio de Janeiro. A delegação de Rondola está composta por 19 delegados. Cuiabá. Nós somos mais de 18, 20, pelo que eu vi no avião. Pensar na teia é pensar numa política de cultura para a cidade onde se mora. É se pensar numa política democrática para o Brasil, a partir desse referencial e dessa história, dessa riqueza cultural que o Brasil tem na sua formação histórica. Pensar na teia é transformação, é possibilidade, é sociedade viva, é um povo feliz. Mas eu fui num forró, num pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró, num pé de uma serra, como é que te vai a luz excepcional. Rebeca, velha do pinga, floreto, espalhava baiano no salão. O pandeiro treme a maquinada, eu vi a poeira subir no chão. Hoje eu faço forró, num pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. O ponto alto da programação de hoje na Teia Nacional da Diversidade foi a abertura oficial do encontro, com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Eu diria que esse projeto, iniciado na gestão de Lula e Gil, é um projeto mais forte que o Ministério da Cultura tem. É um projeto que fala com as nossas raízes, que agrega toda a diversidade cultural brasileira, que é a nossa identidade. E isso faz dessa teia algo muito especial. Porque pela primeira vez nós temos os pontos de cultura, os pontões, que já era uma tradição fazer esse encontro, mas agora foram agregados todos os movimentos mais diversos, como das comunidades indígenas, LGBT, ciganos, negros. Agora é a diversidade toda nossa que se une, conversa, cria. E isso é a nossa força na cultura. A importância do evento O objetivo é de reunir todas essas pessoas de vários lugares do Brasil e estarem aqui juntos discutindo sobre o que é a resistência, sobre o que a gente quer para nós, para fora daqui, para os nossos grupos, para os nossos pontos de cultura. E isso é importante a partir do momento que a gente vai fortalecer, se fortalecer e aprofundar o que a gente realmente quer com isso. Os pontos de cultura estão nas suas bases, já desenvolvendo suas atividades há muito tempo. Então, o programa Cultura Viva fortalece e potencializa essas ações. Então você tira do esconderijo aquela ação que está lá na comunidade e dá uma visibilidade maior, através da cultura digital, ocupando os espaços da internet, cruzando todas essas informações e fazendo com que essa rede do ponto a ponto também seja importante. Você ter a oportunidade de encontrar as pessoas do Brasil inteiro, de você ver o que as pessoas fazem, do que produzem. E também outra coisa importante são as propostas, que serão tiradas para ser trabalhadas para que melhore a questão cultural no país, em termos da cultura popular. Isso é muito importante. A própria sociedade civil organizando-se para que proponha o que é que nós queremos para nós. O Ceia, de alguma forma, ele está trazendo a união de todos esses pontos de culturas indígenas, juntando com os pontos de culturas tradicionais e outros, tirando todas as dificuldades, mostrando suas experiências positivas e negativas e avançando na discussão que vai avançar por vários anos, com todas essas trocas, com toda essa diversidade, não só indígena, mas todos os pontos de culturas do Brasil. Nossa presença aqui na TEI é a primeira vez que nós estamos aqui articulando políticas culturais LGBTs, junto com vários segmentos culturais. Está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu conheci outros povos aqui e vi que a minha luta é praticamente igual à deles, que não sou só eu que tenho esses anseios, eles também. E, com certeza, juntando a minha força com a deles, a gente vai conseguir contemplar todos nós de uma vez só. Eu sou representante do GT de matriz africana da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Eu acho que o programa Cultura Viva em si, que é o programa que versa sobre a diversidade cultural do Brasil, que tem 3.670 pontos, é a única ferramenta hoje de acessibilidade cultural para as culturas tradicionais e periféricas. A gente tem o Cultura Viva como uma batalha pelo fomento. Se a gente for ver o plano nacional de metas da cultura, a gente vai encontrar 15 metas que são de fomento. Então, isso é um indicador de que nós não temos fomento nessa área. Nós não temos investimento nas culturas tradicionais. Muito pelo contrário, o que há hoje é a exploração dessas culturas. As pessoas têm uma relação higiênica, principalmente a universidade e o Estado, uma relação higiênica com essas culturas e não dão a importância que deveriam. A gente chega com um programa que a gente vem levando há 10 anos aqui, no Brasil, com a proposta de protagonizar a cultura e de visibilizar a cultura brasileira, que de fato é muito escondida. A gente não conhece essa cultura. E a cultura de matriz africana, a cultura dos tambores, a cultura dos terreiros, é uma cultura que, aí é que está mesmo, a cultura indígena, a cultura dos ciganos, a cultura dos povos tradicionais. Esse programa vem para visibilizar, vem para protagonizar. E a gente está aqui para continuar isso. Houve muito problema no desenvolvimento, eu acho que a condução mesmo, sabe? Tem que ouvir mais o povo desse país, tem que ouvir os pontos de cultura. Todas as culturas que estão aqui, todas elas contribuíram para a formação desse país que a gente chama de Brasil e que é reconhecida internacionalmente. Essa mistura de culturas é que faz com que a gente tenha essa identidade brasileira. E para nós conviver entre as diferenças é muito também, muito significante, porque a gente consegue ver muitas vezes pontos semelhantes e muitas vezes pontos divergentes. Agora, quem é que disse que a gente cresce no igual, que a gente amadurece as coisas no igual? É para o Brasil e para o mundo com vocês, os cabras de Lampião, simbora a cambada! A cultura popular, eu digo de forma geral, generalizada, no Nordeste, e especificamente na Bahia, era por demasia maltratada, sem valor, os trabalhos eram os menores possíveis, os cachês, os mínimos. Tradicionalmente, se dava cachaça para os músicos beberem. Quer dizer, então realmente era uma relação muito complicada e sem condição mesmo de trabalhar e sem condição de valorizar a tradição. Então, o ponto, o trabalho, veio sim trazer uma organização, trazer um profissionalismo, trazer uma estima, trazer também conhecimento a essas pessoas, que passaram também a ser professores. Agora há pouco, na tenda Territórios Tradicionais, o público foi brindado com a apresentação do grupo Zabuma de Canum dos Velhos, da Bahia. O grupo, antigamente, era muito parado, mas agora, graças a Deus, através dessa cultura, desse ponto de cultura, desse projeto, a gente está viajando bastante, conhecendo outros grupos, conhecendo outras músicas, outros ritmos, através dos nossos. Enfim, a gente está aqui para ensinar e aprender. Todo o processo crescer dói, a cultura tem crescido. E o que não dá é para a gente, eu não vejo, acho que essa teia da diversidade, ela não tem absolutamente nada o que chorar. Conflitos e dificuldades e todo esse processo de crescimento faz parte do processo normal de avanço. Agora, a gente tem muito o que comemorar, que é ter uma política acertada, que é ter a produção fomentada e incentivada nos seus mais diversos lados do país, dos indígenas aos quilombolas, dos congos aos moçambiques, e trazer isso para a cena, trazer isso para o palco. E aí dói, dói, mas faz parte do processo. Acho que esse não pode ser o discurso principal. Os conflitos, as falhas, e sim o êxito de ter um programa que deu certo, está dando certo, é um avanço e precisa sempre estar melhorando, está sempre alguns curativos e vai acertando o caminho. Pronto. O programa Cultura Viva, ele teve a principal ousadia desse programa, foi colocar como política pública a autonomia da sociedade, especialmente do processo cultural brasileiro e mais especialmente da cultura popular brasileira, os famosos escondidos. O programa é uma celebração da autonomia e da potência, ele é a celebração disso tudo, a celebração da mistura, da diversidade, da grande troca que o Brasil vive nas suas relações. E o que ele deseja é um outro estado, ele deseja um estado que seja mais amoroso, um estado menos draconiano, um estado menos afastado, distante da própria sociedade. A TEIA 2014, acontecendo hoje em Natal no Rio Grande do Norte, junta, compartilha, conflui várias culturas do Brasil numa proposta de modificar essa sociedade, porque a cultura tem um poder transformador. Eu já represento o povo cigano no Brasil há dois anos, vai fazer dois anos agora. Eu sou conselheira na CNP, Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. As nossas lutas, a principal é a nossa visibilidade, que a gente deixa de ser invisível. É que as pessoas nos enxerguem, que nos dê direito, como qualquer outro cidadão. A gente tem direito à escola, a gente tem direito ao hospital, como qualquer outro, a gente paga imposto, a gente vota. Então, que nos dê o direito de poder expressar tudo o que a gente tem. A questão nossa é a questão da desmistificação em relação aos povos indígenas. É que o restante do Brasil, o restante dos brasileiros, nos percebam como realmente somos. Sociedades organizadas, com cultura, tradição. Os pontos de cultura, ele veio nos fortalecer e promover uma integração. É uma interculturalidade, na verdade. Que através dos pontos de cultura, nós podemos dar visibilidade à nossa história. Os pontos de cultura, eles são importantes, como eu disse a parente anterior, porque busca esse intercâmbio entre povos, busca o fortalecimento e vai buscar as nossas histórias que ficam para trás. Então, só nos faz ajudar, só nos faz fortalecer enquanto povo. Mas não é fácil. É um processo também que ele precisa ser acessível a todas as populações de culturas populares, aos povos indígenas como um todo, porque o processo, muitas das vezes, ele é muito mais exclusivo do que inclusivo. Aí você, até exemplo disso, é a gente fazer parte, por exemplo, do Colegiado de Culturas Indígenas. Você lança, o MIM que lança, a proposta, muitas dessas aldeias não têm acesso a... Nós, por exemplo, que vivem na Amazônia, não temos acesso à internet para chegar no município que tem acesso. Você leva de 10 a 15 dias e, quando você chega lá, já terminou o edital, o período de se inscrever. Então, isso são coisas que a gente vem participar de uma TEA-DESA para estar dividindo, para estar compartilhando com os parentes, com os demais colegas, esse processo de ver como, que em conjunto, a gente vai tentar resolver, buscar soluções para que a gente, para todo mundo, acesse esses programas que têm muito a ajudar não só os povos indígenas, mas a diversidade desse país. No encontro do TEA Nacional, no encontro do Fórum dos Indígenas, nós conseguimos, dos 24 pontos das resoluções, tirar as 4, que foram extremamente importantes. Uma delas é a Universidade Indígena, a outra é o abono da dívida dos pontos de culturas indígenas utilizando o seu serviço para as comunidades, outra é utilizar os acessos das redes públicas de televisão, de rádio e do próprio Ministério da Educação, como local para despejar todo o conteúdo indígena e desburocratizar o contexto dos pontos de culturas indígenas do Brasil. Dentro do nosso comitê LGBT, tentamos nos incluir dentro desses pontos de cultura, sermos visibilizados, sermos reconhecidos, reconhecidas como artistas de fato. Que nós temos muitos artistas, nós, LGBTs, temos uma cultura que está ainda um pouco escondida devido ao preconceito, devido a uma sociedade que não nos aceita ainda e tentam esconder que LGBT não tem cultura. Nós temos. E por que não visibilizar? E por que não reconsiderar essa arte como de fato, como a arte indígena, como uma arte negra? Porque nós temos a nossa arte também, nós temos também a nossa cultura. Olha, eu acho, bom, independente da teia que tem esse viés de diversidade, então nós temos povos indígenas, quilombolas, cultura alternativa, enfim, independente disso, eu queria destacar pela primeira vez na organização da teia um espaço para a cultura LGBT. Cultura LGBT que está presente em todas as manifestações artísticas. Nós temos um cinema LGBT, nós temos vídeos excelentes LGBT, sem contar na literatura tradicional, dança também tradicional. Então, essas manifestações culturais, o Ministério está tentando que elas tenham um apoio e uma visibilidade maior, tanto pela própria comunidade LGBT, como pela sociedade em geral. Então, isso eu acho, puxando assim a sardinha para a nossa brasa, o grande mérito dessa teia é 2014 em Natal, que é o espaço dado à cultura LGBT. Isso, para nós, foi fundamental. O Forófio Brasil, ele tem uma importância extremamente significativa para as comunidades tradicionais de todos os territórios, porque ele, na verdade, ele promove o reconhecimento de todo um processo de acolhimento, todo um processo de preservação que as comunidades tradicionais fazem no seu cotidiano. A gente começa a ver os caminhos a ser trilhado para o caminho da equidade e da reparação histórica, que o nosso povo necessita, mas começa já a dar sinais de possibilidade de realização daquelas palavras tão lindas que a gente vê, tanto na Constituição, como na conferência de Durban e outras, né? Está tudo escrito agora, faltava a ação. Então, quando nós, a terreira, estamos aqui, começa a trilhar já no caminho do reconhecimento, sim, e do investimento do poder público na nossa cultura de matriz africana. Quem diria que nós estaríamos hoje, indumentários, vestindo, orgulho de vestir, apresentar a identidade cultural de matriz africana, e antigamente, a recriminação, a intolerância, era muito grande. Isso não quer dizer que nós não enfrentamos hoje. Enfrentamos, sim, mas com menos rigor. A intolerância e o preconceito é invisível, é institucional. Então, esse evento traz para nós o orgulho de sermos de matriz africana. O que sai de mais importante dessa teia é a possibilidade de uma relação ampla, de um diálogo coletivo, e de uma implantação de uma política sólida, de uma política de Estado, não uma política de governo. Essas, para mim, são os dois elementos essenciais para o Fórum. A cultura precisa ser respeitada, tem que acabar com isso, gente. Tem que entender a dimensão do que a gente está fazendo aqui, mostrar que a gente existe, é forte, tem uma raiz, tem uma identidade, tem uma língua, tem uma cor, tem que respeitar isso. E a gente está aqui para afirmar isso. Está distante, mas estamos na luta, na trincheira. A de abrir os caminhos, a gente passar para fazer a revolução cultural nesse país, com os pontos de cultura. A teia da diversidade 2014 tem como principal resultado o fortalecimento dessa rede, dos pontos de cultura, com as redes da diversidade, e também com a rede imensa de parceiros, que hoje tem com responsabilidade na gestão do programa, no fomento. A gente teve os resultados muito positivos, a gente tem várias rodas de conversa, oficinas, foros, uma presença maciça das matrizes éticas, dos ciganos, dos indígenas, da matriz africana, de maneira muito mais fortalecida nessa teia, e também de LGBTs e tudo mais, de outros grupos. E tivemos algumas dificuldades de logística, dificuldade de aprender ao fazer um processo com tanta participação e dar a logística, atender. Acho que a gente tem muita coisa ainda para evoluir, porque não dá para tratar a diversidade com tantas coisas assim limitadas. Acho que a gente tem que dar um salto nessa parte de conseguir fazer um evento mais aberto, que a comunidade participe mais, que a gente possa ter mais público externo. Então acho que isso ainda são desafios. Mas eu, no geral, acho que o resultado é muito positivo. Estamos fechando a teia, foram vários dias aí de trabalho intenso, muito debate, muito soro, seminários. Agora a ideia é pegar toda essa energia que surgiu desses momentos, das apresentações culturais, e voltar para os nossos pontos de cultura, para os nossos lugares, e continuar tocando nossos trabalhos, lutando pelas políticas públicas para a cultura. A teia é isso, é se conectar, cada um em seu ponto, e até a próxima, né? Os pontos de cultura representam a pluralidade, a riqueza e a diversidade do nosso povo e da nossa nação. Formamos um corpo robusto e íntegro, composto pelas diversas caras, cores, sotaques, saberes e fazeres que expressam a força e a ternura do povo brasileiro. Por isso, por isso mesmo, possivelmente somos atores sociais que reconhecem as dificuldades e as potencialidades do nosso povo e do nosso país. Esse fato, em um contexto democrático, deveria ser suficiente para que o Estado tomasse medidas imediatas e efetivas, não somente para derrubar os obstáculos que nos limitam, como também para ampliar os espaços de cenário de diálogo, e de participação dos pontos de cultura, que os nossos inimigos representam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto